Música Boa noite internautas e amigos da Xtreme RPG Eu sou o JJ Deixa eu silenciar aqui Pronto, agora ninguém me incomoda Boa noite internautas e amigos da Xtreme RPG Eu sou o JJ e agora sem eco Trago pra vocês o episódio da Torre Mágica Pessoal, se vocês estão acompanhando esse grupo Eu vou dizer pra vocês Acompanhem lá do primeiro episódio Esse talvez seja o último episódio Os jogadores estão numa encurralada Estão fugindo de um golem E no final da história eles decidiram não seguir o conselho do Dragão Negro Enfrentaram o desafio da Torre Estão lutando com vários demônios Por sorte do jogador mais veterano ali Um dos né O Archimenos, esse mago que vocês estão vendo ali Com uma mãozinha de fogo Com um cajado vermelho ali Ele conjurou uma magia E que conseguiu Meio no metagame Fazer com que os jogadores descansassem E recuperassem todos os seus poderes É, como se a gente fala Um full game né Um full life Depois disso a gente teve um metagame Antes que os jogadores conseguiram identificar seus equipamentos Seus lotes de tesouros Que acabaram recuperando Durante toda a aventura E agora a gente vai meio que para a parte Meio que final Lembrando que Esse final contém mais de 5 opções Para os jogadores Então Por mais que eles saibam Que estão chegando a uma parte importante da aventura Que pode ser o final Pode não ser Eles tem essa consciência Que eles podem seguir um caminho Totalmente Adverso do que está programado Para eles Mas Eles tem Uma opção média Duas opções difíceis Duas opções mortal Que é tipo um combate Muito além do que eles poderiam enfrentar E uma opção impossível Então são 5 ou 6 opções E mais opções que eles podem criar No meio da aventura A impossível É porque alguém vai ter que morrer E todos os jogadores da aventura de hoje Fora os convidados Sabem dessa importância Sabem desse risco E é assim que a Xtreme RPG trabalha Vamos conhecer o pessoal de hoje? Jogadores Eu vou convidando um por um E eu vou pedir para vocês se apresentarem Dmitry Rapidinho Fala o nome do teu personagem A tua classe O teu nível Para a gente conhecer Boa sorte Anderson Obrigado mestre Meu nome é Anderson O nome é um personagem Dmitry Um clérigo da morte Azimar Maluco Com os roupos confusos E um hobbit Abaculado Nas ruas De Xair E de Maldon Antigo membro Dos Lâminas Mortais Lembre disso Eu vou pedir para o outro personagem Se apresentar O Dmitry Esse Dmitry Que vocês estão vendo Ele não é Ele não é Jogador dessa aventura Mas depois ele vai explicar Quando eles aparecerem Como é que eles apareceram Como é que ele acabou Chegando nessa confusão toda aqui O outro jogador É o Renan Renan Apresenta o Aramis Para nós aí Por favor Renan Então O nome é Renan O Aramis É um elfo Eradim E eu É o Great Singer É o Mado Great Singer E está aí Para poder ajudar O pessoal Que precisar Lembrando que o Renan Já tem Teve mesa né Renan Me ajuda a lembrar aí O pessoal Eu tive Qual o nome Tua aventura que você teve Eu me esqueci Desculpa São tantas E também é um jogador ativo De várias campanhas Está sempre participando E ele diz Não Mestre Eu vou ajudar esse grupo Que eu tanto gosto Que não vou deixar passar Essa oportunidade Claro que é mentira E eu vou estar lá Boa sorte Renan Boa sorte Outro jogador Também convidado É o nosso personagem Comar 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 Se apresenta Para nós aí Elton Boa noite galera Meu personagem É o Comar Ele é um humano Variante Monge E Ele pertence Ao templo Da Lotus De Mil Pétalas Dos seus Mil Deuses E provavelmente Se eu entrar nessa aventura Vai ser Esse um dos grandes motivos Você vem de uma outra mesa Também né Elton Acho que é da mesa Escalada da Guerra Exatamente E por que você saiu de lá Estou brincando O Elton Participou até o episódio Décimo Sétimo E saiu com louvores Da mesa Para outras aventuras O personagem Na Xtreme É que você pode ir E vir E tudo pode acontecer Elton Boa sorte Para você Desejo sucesso E sobrevivem E se divirta Nessa aventura de hoje Vão tentar E vamos aí Para o Guts Que chegou na última hora Mas é um personagem Fixo Dessa mesa Guts Apresenta para nós E boa sorte Ah não Calma aí Guts Eu silenciei O teu microfone Que estava dando eco Calma lá Eu vou liberar O Guts Que estava dando eco Foi só o Guts Que eu silenciei Vai lá Guts Pode falar agora Tá desculpa Foi sem querer Eu sou o Giovanni Estou interpretando o Guts Que é o Bárbaro E eu era Da Escaladas da Guerra Aí o Guts Saiu da Escaladas da Guerra E demônios Pegaram ele E trouxeram Para essa liga torre Inamigável E tudo mais Lembrando que o Guts Tem uns problemas espirituais Aí Auras negativas Exatamente Nem ele sabe o que é Exatamente Perfeito Obrigado Guts Boa sorte para você Espero que você se divirta Pode deixar E a gente tem um anão Que está se tornando Um dos anões mais famosos De Xair Gustavo Se apresente aí Por favor Ok pessoal O Gustavo Me interpreta No estomino Um anão mais Arrubjante Ele está aí E veio Tentar Ajudar alguém E acabou Precisando ele Ser ajudado E Nessa Tentando fugir Dessa torre A ver o que acontece E eu juro Para você Gustavo Juro não Jurar errado Mas eu Digo a verdade Para você Gustavo Em nenhuma Das aventuras Que você entrou Na minha mesa Eu tive a intenção De prender De tentar te matar Ou de Te deixar Como escravo De deixar sem equipamentos Foi tudo casualidade Tá cara Acredite nisso Casualidade De três meses Boa sorte Se te virta Gustavo E a gente tem aí O personagem Do José José Se apresenta aí O antigo veterano Que foi Voltou Entrou como jogador Iniciante de novo Fez toda aquela caminhada E tá aí Com o personagem Nível Sete Ou nível seis Nível sete Sim Porra meu E tão chorando Pra lutar Com o Balu Pra lutar Contra Sei lá Vai lá Sério Tá de sacanagem Cara de nível sete Junto Enfrentando bicho De dezessete Mas enfim Meu nome é José Eu já não comprei Ele é um humano variante Ele é de Um imascari De deep imascar Ele é um dos seres humanos Que vivem no subterrâneo Ele seria um humano drone E ele é um bruxo De sétimo nível Tá aí pra Ele entrou Na Na torre mágica Atrás de Espolio Ele não é bom Ele é um personagem Mal Leal e mal Ele tá aqui Pra Arrumar a vida Pra rir e cá E é isso aí Perfeito Obrigado José Boa sorte Espero que você se divirta Tentamos né Tá divertido Só tá meio Sofrido E a gente vai pra um personagem Luke Que é o Aracaf Que veio de uma mesa Do Mestre Reiser Uma aventura muito legal Recomendo Assistir Acho que foi Resgate Qual o nome da aventura Pra nós Luke Resgate dos Escravos Foi Excelente aventura Perder um grande amigo Nessa aventura Que foi morto Que foi morto Por um dragão De fogo Que cuspiu Não Nessa não Na de agora Na de agora Se apresenta E eu admito Luke Eu achei que você ia morrer No meio da aventura Mas você se mostrou Um jogador Consistente E recomendo E recomendo Para o personagem Vai lá Se apresenta Então Realmente Eu quase morri Na aventura passada Mas invisibilidade Serve pra isso Eu sou Lucas Eu tô jogando Com O Aracaf Um meio elfo Cáutico bom E Acabei entrando Nessa aventura Porque eu tava seguindo O meu amigo Que agora morreu E Tô tentando Seguir as pessoas Só pra fugir daqui E é isso Ninguém mais se perguntou Por que que tão aí Por causa de um bruxo Idiota Que chamou todo mundo Pra confusão É verdade E a gente vai Chamou todos os sonhos Até hoje Nunca Tentei achar uma magia Dessa Mas não consegui Mas Vamos conhecer O cara Que fez toda essa confusão Que reuniu Todo esse Exército De jogadores Se apresente Pra nós Gabriel Arquemelo O bruxo Mais odiado De Xair Boa noite A todos Eu sou Gabriel E eu jogo Com Arquemenos Que é o bruxo Mais odiado Do JJ No caso Só porque Ele estraga Toda a aventura dele Só por isso É o bruxo Mais odiado Eu não tenho culpa É o bruxo Mais rápido Se apresenta Pra nós E o teu personagem Arquemenos Um pouquinho Só Gabriel O Arquemenos É um Tifling Que já tá sofrendo Aí Já faz quase um ano Na Xtreme RPG O foco dele É ser estudante Porque ele busca Enfrentar um dia O criador Ou o pai dele Cthulhu Destruí-lo Passando o poder dele Pra um outro Deus nada bonzinho Também Talvez um Atualmente Demônios Invadiram A torre mágica O lugar Dos magos Mais fortes Do mundo E eles foram Se provaram Na verdade Uns bosta Morreu tudo Banda de mago Inútil Você passou Na tua cabeça Do personagem Arquemenos Em trair Todo esse grupo Arquemenos E tipo Se tornar Líder Dono da torre mágica Imagine Os poderes Se chegar Pro nível 20 Rapidamente Não Porque não é O objetivo Do Aquemenos Esse O Aquemenos É um cara De boa Desde que não Enche o saco dele E ele só Tá buscando De verdade A magia Que possa Tanto acordar Quanto derrotar Cthulhu Porque ele sabe Que é uma criatura Absurda Não é qualquer coisa Que vai derrotá-la Perfeito Gabriel E você sendo Acho que Dessa mesa De todos os personagens Tu é o jogador Mais velho Já é um jogador Extreme RPG Me diga Qual o teu nível Você é o mais poderoso Nesse nível 9 Ainda Ainda? Me diga Assim Você já passou Por muitas situações Qual delas Foi a mais difícil Pro teu personagem Pra chegar no nível 9 É difícil Aqui no Extreme É muito difícil Foi com a companhia Do aço Com a porra De um dragão Modificado Da casa do caralho Que quase matou Todo mundo Se não fosse Uma magia De ilusão A minha Que na hora certa Ela acertou E salvou O grupo inteiro Senão ia morrer Todo mundo Naquele dia E eles nem te agradeceram Não Eles ainda falaram É que você Não vai salvar Caligari Te odeio Gabriel Desejo boa sorte Lembrando Você Todos os jogadores Ninguém é que Tá pra matar Personagem Nenhum Mas se você Rebolar Tu vai morrer Obrigado Gabriel Boa sorte Pra você Jogadores Obrigado Boa sorte a todos Obrigado aos convidados E eu convido A você Que tá vendo Esse vídeo De propaganda Pra você Assistir Todas as aventuras Desde o número 1 Ao número 2 Ao número 3 Cada capítulo Eles lutaram Contra um Benhold Eu acho Lutaram contra O Grauzebu Acho que no comecinho Ali Que todo mundo Tava Foram 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 Um golem De ferro Gente Vale muito A pena Assistir Todos os episódios Da Torre Mágica Xtrema RPG Com vocês Deixe seu like E até a próxima Obrigado jogadores Acabou a aventura Pessoal Era isso Por hoje Viu A de rir Já Boa noite Pessoal Que ia controlar Os PBM Já pode ir Acabou Era isso Valeu Boa sorte Galera Obrigado Obrigado